Car Place, concessionária Hyundai. Hyundai é aquele carro, comparou, comprou. Não tem muito o que dizer. E o solo, meu amigo, aqui está desesperado, está fazendo uma promoção que você não acredita. Como ele disse, está até tendo um prejuízozinho, né? É a hora do consumidor comprar o automóvel. Não vai perder, você não acredita. Olha, era para um carro como o Accent, que você está vendo aí, esse carro bárbaro. Está muito mais caro, mas eu vou te falar já o que ele tem. O que ele tem? Ar-condicionado, direção hidráulica. Direção hidráulica, vidro verde, rádio MFM. Esse carro tinha custado hoje mais de 20 mil dólares. Ele está saindo a partir de 16,980. Como? 40% de entrada e o resto é em 24 meses. Isso. É muito facilitado, né? É muito facilitado o plano dilatado de pagamento e carros à pronta entrega para você, consumidor. Isso que é bom. Então está na hora, chegou a sua horinha de ter seu Hyundai. O outro, o Elantra, esse que você está vendo. É demais esse carro. Também é ar-condicionado? O Elantra, ar-condicionado, 16 válvulas, injeção. Um carro completo por 22.240 reais. A partir desse preço eu levo o Elantra à pronta entrega também. Isso. Se você quiser um carro com teto elétrico e automático, mais mil e poucos dólares, você tem o carro também. Repito, 40% de entrada e o resto em 24 meses. Para terminar, o Sonata GLS, também automático, ar-condicionado, direção hidráulica, alta de liga leve, injeção multiponte. A partir de 31.780 reais, esse carro, por exemplo, teria que estar por 49,50. 31.780. Então, rapidinho. Garantia técnica 24 horas em todo o Brasil. Garantia de 2 anos ou 50 mil quilômetros rodados. Financia para pessoa física e jurídica. Aceita seu carro usado de qualquer marca importada ou nacional como parte do pagamento. Corre! Carpeço, lugar certo do seu Hyundai. Segunda, sexta, das 9h às 17h30. Sábado, das 10h às 18h. Domingo, às 10h às 17h. Só aqui em Namjadinho, Europa. Rua Colômbia, 784. Telefone 8519000. E na Avenida Bandeirantes, durante a semana 2020, no Brooklyn, 5360811 Carplace. O lugar do seu Hyundai é aqui. Espera aí, a gente volta. Tem mais carro.